E aí galera do Narguile Club, tudo bom com vocês? Hoje eu tenho um convite especial para fazer. Como muitos já sabem, agora em vim vireiro vai rolar mais uma Expo Ruka Brasil, a maior feira de narguiles da América Latina. E esse ano, pela primeira vez na América Latina e no Brasil, será realizada uma Ruka Battle, que é uma batalha internacional de narguiles. A Ruka Battle South America Cup 2017 é uma competição oficial internacional onde os melhores preparadores de narguile do mundo competem entre o melhor narguile da competição. Haverá um júri oficial que fará avaliação de todos os narguiles preparados e no final destacando-se o vencedor. Serão vários tipos de nota e critérios de desempate, no qual vocês podem ver detalhadamente no site da competição, que eu já deixei aqui na descrição do vídeo. Essa competição está desde 2011 nas melhores exposições de narguile do mundo. E essa é a sua chance de participar. E provar que você e sua equipe são os melhores preparadores de narguile da América do Sul. Eu estarei lá para conferir. Serei um dos júris escolhidos pela organização do evento. Portanto, caprichem, né? Qualquer pessoa maior de 18 anos pode participar da competição. Basta passar pela seletiva que será feita em três etapas. Sendo ela, a primeira, a inscrição no site, no qual eu já deixei a inscrição aqui embaixo para vocês. A segunda é uma entrevista com os organizadores do evento. E a terceira é um voto popular. Então, provavelmente, os organizadores do Ruka Battle colocarão os principais nomes que eles escolherem e esses nomes serão votados pelo próprio Facebook. E o que o participante precisa fazer exatamente para participar dessa competição? Simples, o seu melhor narguile. Seja ele de forma criativa, seja ele de sabor, seja na montagem. Eu vou deixar agora algumas imagens de outras Ruka Battles para você ter um pouco da ideia do que os gringos já prepararam lá fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês viram nas imagens, não tem muita regra de como esse narguile tem que ser. Porém, tem que ser um narguile que impressione. Claro, se não for uma narguile impressionante, não vai estar entre os dois participantes. Seja ele impressionando na beleza, na aparência, na montagem, no sabor. Impressione. Impressione para fazer parte dessa competição. As competições serão realizadas no dia 4 de fevereiro no Expo Ruka Brasil. Para mais informações sobre o ingresso e como participar do evento, também deixei o link do site do evento na descrição desse vídeo. E é isso aí, pessoal. Para quem for participar, encontro vocês lá. Uma boa sorte e até o próximo vídeo. Um abraço.